É Triste É como eu fosse um qualquer E por isso eu sofro tanto Derramando o meu pranto Por amar quem não me quer Quando me sorrir a sorte Não lamente a minha morte Será o fim da minha dor Na tampa em que eu repousar Amigo, faça constar Alguém dorme por amor Se por mim ela perguntar um dia Diga que repouso na lousa fria E que não mais sou um sofredor Diga que Deus compadecido quis Fazer-me realmente feliz Na eternidade com seu amor Música 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 Música